Boa tarde, meu nome é Marissa. Boa tarde, meu nome é Ana. A gente vai cantar a música de Acheidei, peçando de Júlio Augusto, que é ontem. Boa tarde, meu nome é Marissa. 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 Tão feliz ontem Eu senti a paixão por um homem Hoje vivo triste a sofrer Sem ter ninguém Eu pensei Que não existe tanta dor Que a vida nunca fosse assim Trazido tão doido a mim Eu pensei Que o amor não satisfasse em mim Mas o destino não confia Eu senti a paixão por um homem Hoje vivo triste a sofrer Sem ter ninguém Eu senti a paixão por um homem 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 Valeu, Azafi e Larissa.